Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ainda ficaremos juntos? Será que ele ou ela vai te procurar, consulente? Será que demora muito tempo? Como será esse encontro de vocês? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô e olha só o que eu estou trazendo aqui, gente Olha só, atendendo a pedidos, ontem teve várias queridas aí do canal que estavam me pedindo aqui o pêndulo Estou trazendo aqui para vocês, meus amores, atendendo a pedidos, para a gente ver essa questão do tempo De quanto tempo que demora se sair, que a pessoa vai te procurar, quanto tempo, qual que é a tendência Para você receber aí, de repente, a procura dessa pessoa, tá? Então já mentaliza esse ser de luz, essa pessoa que você está querendo saber E escolha aqui uma das duas opções A primeira opção é o cristal rosa, primeira opção A segunda opção, o cristal azul E se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode sim escolher um cristal Para cada pessoa, fiquem à vontade quanto à escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas e que os vídeos não têm prazo de validade Gente, são válidos para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste, tá bom? Então, né? Não tem essa questão do prazo E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte da nossa família Felix Oráculos Porque todo dia, a partir das 17h30, já tem um vídeo novinho saindo pra você Você não vai querer perder, né? Então já se inscreva aí que é grátis, tá bom? Vamos lá então, pra quem escolheu o cristal rosa Vamos primeiro, pra quem escolheu aqui o cristal rosa Vamos ver, né? Será que vocês ainda ficarão juntos? Deixa eu colocar o pêndulo aqui do ladinho Será que vocês ainda ficarão juntos? Ele ou ela vai te procurar, consulente? Como é que será esse encontro? Demora! Vamos ver tudo isso aqui agora com o Tarô Vamos ver aqui na energia do momento, vamos lá Eles ainda ficarão juntos, Tarô? Ficarão juntos? A carta do aso de paus O que mais? A carta do aso de copa, seita E a carta da roda da fortuna Gente, que coisa incrível aqui Já logo na primeira pergunta Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente? Qual a energia que ela vibra? A cartinha da imperatriz Olha só, essa pessoa consulente que você está mentalizando aí Enxerga você de uma forma muito especial É como se você fosse aqui, ó, a imperatriz da vida dele Aquela pessoa que tem tudo que ele ou ela busca numa parceira ou num parceiro Enxerga qualidades, enxerga valor em você Admira tudo que você tem pra oferecer aqui, pra ele ou pra ela Coloca você, ó, lá em cima, num alto patamar, meus amores Então, olha, será que vocês ainda ficarão juntos? Claro que ficarão! Gente, e aqui, olha Amor e paixão, viu? Olha isso Um início ou um reinício Aqui eu acredito que pra maioria reinício, né? Com amor e paixão, tá? Duas cartas falando de início e reinício Uma representando paixão e a outra amor Um amor que transborda, né? Sim, então aqui sim Essa pessoa acredita que vocês são do destino um do outro, tá? Por mais que vocês tenham altos e baixos Por mais que vocês tenham um relacionamento um pouco turbulento Uma hora tá tudo certo Outra hora já não tá tão certo assim, né? Uma hora tá tudo bem Na outra hora não tá tudo bem Mas ainda assim, gente Olha, pra essa pessoa você tá no destino Dele ou dela, tá? Vou tirar uma carta aqui também desse deck Das menininhas, vamos lá Eles ainda ficarão juntos, Tarô Ainda ficarão juntos Gente, que coisa mais linda Dois de copas A carta das almas gêmeas Da chama gêmea aqui pra vocês A carta da reciprocidade, né? Do relacionamento recíproco Na reciprocidade de sentimentos aqui Um pelo outro Então, claro que sim, né? Claro que ficarão, né? Aqui eu nem sei como que vocês Se tiver longe Eu nem sei por que vocês estão, gente Mas eu vou ver tudo aqui Vamos ver Baralho cigano Ele ou ela ainda ficarão juntos Vamos ver Eles ficarão juntos aqui Ainda ficarão A carta da lua Essa pessoa não pensa em outra coisa, né? Só pensa, olha aí, ó Em se reconciliar com você Em estar com você aqui Tem muita esperança De que as coisas fluam De uma forma muito positiva Aqui pra você, consulente Que lindo, né? Estrelas Tá toda torta Que é a estrela da Fênix Estrelas, meus amores Olha só Tá? Então essa pessoa realmente, né? Tá querendo estar com você sim E vamos ver aqui, gente Se vai te procurar Tá? Vamos ver se sai alguma carta De movimentação Ele ou ela vai procurar o consulente Olha, a rainha de paus O que mais? A carta do 10 de ouros E a carta do 10 de paus Olha só, gente Aqui saiu, né? Já Que essa pessoa vai atrás Do que deseja sim Tá? Então assim A pessoa vai atrás Do que deseja Porém Porém Pra essa pessoa te oferecer Uma estabilidade Talvez seja um pouco Custoso ainda Pra esse ser de luz Aqui, tá? Não é que não vai te oferecer Tá, gente? Mas aqui Neste momento O que eu estou vendo É que essa pessoa Vem atrás de você Mas Tá nesse sentido Aqui um pouco carregado De ter que te oferecer Um relacionamento Sólido De ter que te oferecer Um relacionamento Muito sério Ou então De ter que se comprometer Muito aí com você Mas de qualquer forma Essa pessoa vem Tá? Que aqui eu já estou vendo Que vai atrás Do que deseja Que vai, né? A carta de força motriz Da pessoa querendo Ir atrás das coisas Querendo fazer Querendo acontecer Isso eu já estou vendo aqui Tá? Deixa eu perguntar mais Tirar mais uma aqui Ele ou ela vai procurar O consulente, Tarou? Ele ou ela vai procurar O consulente Vamos ver aqui Com essa cartinha O rei de ouros É, gente Olha Essa pessoa aqui Vem te procurar Mas talvez Num primeiro momento Não vai te oferecer Já a estabilidade Tá? Porque pra essa pessoa Isso significa Aqui, né? Algo um pouco custoso Mas assim É questão de tempo Tá, meus amores? Porque aqui já saiu O rei O rei de ouros E também o dez de ouros Então, é questão de tempo Né? É questão de vocês Irem levando O relacionamento Aqui Que vai chegar O momento certo Tá? Pra vocês estruturarem O relacionamento Deixa eu ver Mesmo porque você Tá saindo aqui Ó Como a imperatriz Tá? Então você é a pessoa Pra esse ser de luz Aqui, né? Você é a imperatriz Dele, tá? O que mais? Baralho cigano Ele ou ela Vai procurar o consulente Vamos ver Saíram duas Eu vou aceitar Tá, gente? Que pulou aqui, né? Ah, não Foi só uma Vou tirar mais uma Saiu aqui a carta Dos caminhos Mais uma Vamos lá E o livro Tá? Olha Os caminhos abertos Pra vocês Porém, olha Algumas coisas ainda Aqui pra essa pessoa Declarar pra você Como eu falei, tá? A pessoa vem Nesse Nessa intenção Vem no sentido De de repente Te oferecer Uma estabilidade Um relacionamento Sólido Acredita que vocês São do destino Um do outro Né? Aqui, ó Porém, como eu falei Vai ser uma caminhada Aqui, tá, gente? Vai ser assim A pessoa vem, né? Primeiro vai ter Um relacionamento Vai deixar as coisas Irem acontecendo Pra depois Vocês caminharem Pra algo mais sólido Tá? O que mais? Que eu perguntei aqui Como será esse encontro Né? Na hora que essa pessoa Vier Vamos ver como é Que vai ser O encontro de vocês A carta do três Consulente, ó Te querendo, né? Aberto, né? Eu quero tudo com você Disposto A se dedicar A relação Olha ali, ó Gente, vai ser um encontro Um encontro incrível aqui A pessoa vem assim A pessoa vem assim Sem nenhuma armadura Sem nenhuma armadura, sabe? A pessoa vem querendo realmente se entregar Vem querendo se abrir Pra você Esse encontro aqui, gente Vai ser muito Assim Muito incrível, né? Vai ser assim Um encontro Muito positivo Entre vocês Deixa eu ver se tem mais Alguma informação Como é que será Esse encontro, Tarô? Como será esse encontro? Vamos ver aqui A carta do dois De espadas Olha, gente Aqui tá saindo A carta do dois De espadas, né? Que fala da pessoa Assim, um pouco Fechada pra algumas Coisas Mas O que que eu vejo aqui? O que eu já tinha te falado, né? Essa questão Mais da estabilidade, né? Então pode ser Que pra vocês Pra pessoa Já te oferecer Uma estabilidade Não vai ser Já no primeiro encontro Entendeu? Que vocês tiverem agora Vai levando Como eu falei, né? Vai ter que ser Construído Isso daí Aos pouquinhos, tá? Mas vamos perguntar também Pro baralho cigano Baralho cigano Como será o encontro deles? Como será esse encontro? A criança, olha Com a visão no futuro, né? Enxergando um futuro Trazendo mudanças, olha Querendo dar passos Mais largo Mas assim Mais pro futuro, tá, gente? Então assim, ó Não é que a pessoa Vem pra querer Só encontros casuais Não é isso, tá? Não é isso Que eu tô querendo dizer aqui Mas é que a pessoa Não vem com muita pressa, né? Não vem querendo assim Vamos dizer Ah, mas já veio hoje Já pediu pra gente Morar junto Já Não, eu tô vendo a pessoa Querendo ir estruturando Pouco a pouco Aqui a relação Mas eu vejo Estruturação aqui Pra vocês, sim, tá? Vamos ver quanto tempo demora, né? Pra essa pessoa Entrar em contato com você Pra essa pessoa Te procurar Aqui Vamos ver se demora Aí pra essa pessoa Procurar você, tá? Não vou perguntar Do encontro, não Porque pode ser que procura Primeiro pra encontrar Depois, né? Vamos perguntar primeiro Quanto tempo Que essa pessoa Vai demorar Pra procurar o consulente Pêndulo Quanto tempo Vamos ver aqui Quanto tempo Essa pessoa demora Vamos lá Uma estatística Aqui pra vocês, né? Quanto tempo Mais ou menos Aí pra essa pessoa Procurar o consulente Olha, gente Aqui tá dizendo Que vai demorar Um pouquinho, tá? Olha, de um A três meses Tá? Ou mais, né? Em alguns casos Aqui, ó Tá dizendo Que vai demorar um pouco Mas só que na hora Que vier Vai vir, né? Já querendo estruturar Já caminhar Pra uma estruturação Essa pessoa aqui Acredita que vocês São do destino Um do outro Que vocês são, ó É que aqui, gente O que eu tô vendo É um relacionamento Cheio de altos e baixos, né? Então Aqui demora um pouquinho Pra essa pessoa A vir Não sei se você Vai ter paciência, né? Consulente Pra esperar De um a três meses Normalmente A gente quer as coisas Pra ontem, né? Quer que seja muito rápido Mas Não adianta nada também Vir rápido E não vir da forma Que deveria, né? E vir Pronto E vir já mais maduro E vir aqui, né? Querendo entregar Os sentimentos Então Calma lá Tudo tem o tempo certo, tá? Vamos perguntar aqui Agora um aconselhamento Vou tirar do baúzinho Hoje pra vocês Uma mensagem Mais rapidinha Aqui Pra você, consulente Vamos lá Liberte-se do passado Da rigidez de pensamentos Deixe para trás Conceitos Ultrapassados Rígidos Lá Atrás, tá? Tá dizendo que isso É fundamental Pra sua felicidade Consulente E se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Aqui pra Fênix Se inscreva aqui No canal Se você ainda não é inscrito Compartilha o vídeo Se te ajudou Pelo menos um pouquinho, né? Já compartilha Com mais alguém Que assim você também Me ajuda A ajudar outras pessoas Tá bom, gente? Vamos lá então Pro pessoal que escolheu O cristal azul agora Vamos lá Pra quem escolheu Aqui agora O cristal azul Vamos ver, né? Será que vocês Ainda ficarão juntos? Será que ele ou ela Vai te procurar Consulente? Como é que vai ser Esse encontro? Será que demora Essa procura? Vamos ver tudo isso Aqui agora Com o tarot Então mentaliza Essa pessoa Que você tá querendo saber Traga a energia Dessa pessoa aqui, né? Vamos lá Mentaliza esse ser de luz Vamos lá Ainda ficarão juntos? Vai procurar o consulente Como será esse encontro? Vamos ver tudo isso aqui A energia do momento Será que ainda ficarão juntos? Gente, olha só Aqui tá saindo a roda da fortuna Logo na primeira cartinha Que mais? A carta do três de espadas E também a carta dos namorados Vamos ver a energia Que essa pessoa vibra Em relação a você Qual é a energia Que ele ou ela vibra? Qual é a energia Que ele ou ela vibra Com um arcano maior? A carta da lua Gente, olha só Aqui eu já tô vendo Que vocês ainda ficarão juntos Sim, tá? Já vou respondendo Aliás, né? Pra essa pessoa Vocês são do destino Um do outro, tá? Por mais que o relacionamento De vocês Tenha muitos altos e baixos Tá, gente? Porque aqui eu tô vendo Que é um relacionamento Que hora tá tudo bem Hora não tá Essa carta aqui Também saiu pro pessoal Do primeiro montinho, tá? Então, né? Eu vejo que é do destino, né? Pra essa pessoa Vocês são do destino Um do outro, tá? Mas só que não quer dizer Que vai ser fácil, né? Aqui eu tô vendo Que essa pessoa Tem pensado muito em você Tá tendo vários pensamentos Talvez até um pouco De pensamentos ilusórios Imaginando coisas aqui A seu respeito também Tá, consulente? Mas assim, ó Pensando o tempo todo Em estar com você Pensando o tempo todo Numa forma De se harmonizar com você Aqui eu já estou vendo Que existe alguém Que tá com o coração partido Ou essa pessoa Partiu o seu coração Aqui de alguma forma Tá saindo três de espadas Então aqui eu já tô vendo Que existe uma mágoa Aí entre vocês Mas olha A vontade dessa pessoa Estar com você, ó É muito maior Do que qualquer coisa, gente Olha só a carta aqui Dos namorados Ou dos amantes, tá? Então a vontade É muito forte, né? De vocês estarem juntos Como eu falei, ó A pessoa considera Que vocês são do destino Aqui um do outro, tá? Como tá saindo Aqui no seu jogo E se é isso Que você deseja Escreva aí nos comentários Recebo Assim é Você tá recebendo Essa previsão Essa leitura aqui, né? Essa tendência Quando você escreve Assim é Você determina Vai ser assim É assim que vai acontecer Tá? Da forma que tá saindo aqui O que mais? Vamos perguntar aqui Também pra esse deck É Ainda ficarão juntos? Tarô Ainda ficarão juntos? Olha aí, ó O oito de paus Vai receber mensagem Consulente Aqui, gente Quando sai essa carta É batata Aí eu costumo falar aqui, ó De um a três dias Tá? Pra mim, ó De um a três dias Pra você receber A mensagem dessa pessoa, tá? Pra quem estiver ressoando, ó Vai ser rápido aqui, hein? Já saiu logo aqui na primeira, né? Se vocês ainda ficarão juntos Já saiu aqui Mas a gente vai perguntar Pro pêndulo depois Pra ver se, né? Se as coisas batem aí, né? Vamos ver O que mais? Vamos perguntar pro baralho cigano também Ainda ficarão juntos Baralho cigano? Ainda ficarão juntos Vamos lá Carta do barco Vem, sim A aproximação E ainda trazendo mudanças Olha aí Um reinício com transformação Um reinício com mudanças Aqui O que mais? Será que vai procurar o consulente? Olha Eu já falei que vai, né? Porque saiu aqui A carta do oito de paus, né? As flechas do cupido A carta da urgência A carta da pessoa De repente longe de você Aqui pode ser que essa pessoa Esteja longe, né? De você Em distanciamento geográfico Muitos aqui estão Mas aqui eu já vejo a comunicação, viu? Rapidamente Então, mas de qualquer forma Eu vou perguntar Pra ver se vem mais informação, né? Vamos ver aqui Vai procurar o consulente? Vai procurá-los? Olha aí, ó As de paus A carta Gente, do dois de copas Olha Tá saindo pra vocês aqui também E aí saiu pro pessoal do primeiro montinho também Que coisa, não? Pode servir de complemento Essa leitura pra algumas pessoas do primeiro montinho, tá? Vamos ver E a carta da morte Olha só Aqui vem transformação Então ficarão aqui Se vai te procurar, né? Vai te procurar Já tinha falado Pra um início Ou um reinício Com muita paixão Aqui eu tô vendo, né? Que vocês têm reciprocidade nos sentimentos Olha, o que um sente O outro sente Essa carta também fala de alma gêmeas De chama gêmeas, tá? Eu procuro não me aprofundar muito nisso, gente Porque eu não tenho essa visão tão romântica Que algumas pessoas têm, né? Sobre alma gêmea, chama gêmea Então como eu sei que cada um tem uma visão diferente Então eu procuro não me aprofundar muito nisso, né? Porque pode ter algumas divergências Então, mas essa carta também é considerada, né? Como alma gêmea Chama gêmea também O encontro de almas aqui, né? Então sim, né? Essa pessoa vai te procurar Mas aqui o que tá muito forte, gente Essa questão da transformação, tá? Tá saindo aqui a carta da morte Já tinha saído o caixão ali Então assim, vai ter essa questão da transformação Pra vocês estarem juntos Parece que essa pessoa precisa mudar alguma coisa Mudar algumas atitudes Vir diferente aí em alguns pontos Eu já tô vendo isso aqui, tá? O que mais? Vamos ver O que mais? Ele ou ela vai procurar o consulente? Ele ou ela vai procurá-los? Olha aí, gente Claro que vai, né? Ainda mais, ó Pra um início ou reinício amoroso Aqui também saiu as de paus e as de copas Igualzinho no primeiro montinho Em locais diferentes Mas cartas iguaizinhas aqui, gente Que isso? Olha, não dá pra avisar o pessoal do primeiro montinho Pra assistir o segundo Mas vocês do segundo Se quiser assistir o primeiro Se achar que tá faltando informação aqui, ó Dá uma checada lá, né? Porque as de paus e as de copas Um início ou um reinício Com muito amor e paixão aqui pra vocês Que lindo, gente Lindíssima a sua leitura Vamos ver o que mais aqui Ele ou ela vai procurar o consulente? A carta do sol Vem procurar, sim Trazendo verdades Trazendo esclarecimentos Ah, que vai procurar Claro, né? Tinha que sair aqui também Já tinha saído lá em cima Mas saiu aqui também, gente Vai procurar, sim Tá aqui, tá confirmadíssimo, né? O que mais? Vamos lá Tem mais perguntas aqui Será que... Como será que vai ser esse encontro, né? Como vai ser o encontro deles? Vamos ver Nove de ouros A carta do quatro de paus E a carta, gente A carta do diabo Olha isso Uma energia meio carregada aqui De obsessão Como é que vai ser o encontro de vocês? Olha, gente É o seguinte Essa pessoa vai falar pra você Que tá muito ocupado com questões de trabalho Com questões financeiras Cuidando da própria vida Que tava tendo que fazer as coisas dele, tá? Mas vai te propor, sim Um relacionamento Olha aqui Quatro de paus A carta da celebração Vai propor, sim Um relacionamento pra você Vai falar pra você, ó Que não consegue ficar longe de você Que se sente preso a você Que tá correntado a você Consulente, tá? Essa carta aqui, né? É uma carta que tem uma energia um pouco pesada Costumo falar aqui Mas em que sentido? No sentido da pessoa Muitas vezes não se posicionar No sentido da pessoa Muitas vezes ficar em cima do muro Né? Nesses relacionamentos mesmo De altos e baixos Como eu havia falado aqui pra você Consulente Porém, olha Aqui eu tô vendo que Essa pessoa aqui Vai te propor O relacionamento, tá? Porque já tá percebendo Que não adianta, né? Vem trazendo mudanças aqui Então vai sair de cima do muro Consulente Olha que beleza Olha que maravilha, né? É isso que eu estou vendo aqui, tá? A pessoa, né? Vai ver que não adianta, né? Ficar te magoando aí toda hora Ficar aí, né? Parte o coração Depois volta Depois vem Porque quando parte o seu coração Consulente Parte também o dele Porque aqui, ó Se o sentimento que vocês têm Um pelo outro É de reciprocidade É igual Então quando um fica chateado O outro também fica, tá? Então aqui eu tô vendo isso, né? Nesse encontro Essa pessoa reconhecendo pra você Que não consegue ficar longe Que não tá conseguindo Que não tá agradável isso Vai te falar tudo aí Nesse encontro Depois você volta aqui Pra me contar, né? Mas já receba essa leitura aí Consulente Escreve aí Recebo Assim é O que mais? Vamos tirar aqui também Com o deck das menininhas Vamos lá Como será esse encontro? Como será esse encontro? 10 de paus Olha só, gente Vai ser até, né? Um encontro assim Meio pesado, né? Aqui Porque Muito intenso Quando eu tô dizendo pesado, gente Na Assim Na intensidade, né? Porque saiu a carta do diabo Saiu o 10 de paus Tá aquele fardo, né? Aquele peso, né? Vai ser assim Como se fosse um Um alívio Sabe? Pra Sabe quando você Tá com alguma coisa ali Que te incomoda, né? Que você tá ali Ai meu Deus Eu preciso De me encontrar com a pessoa Eu preciso E aí você tá ali Com a pessoa E você sente um alívio Você sente assim Até que tirou um peso Das costas Né? É isso que eu tô vendo aqui Então esse encontro Vai servir Pra isso Vai ser muito intenso Tá, gente? Aqui A carta do diabo Também fala de energia É... Sabe? De atração De desejo Né? Daquela coisa Da química Também Então aqui, ó Pode acontecer Encontros íntimos Aqui Já sei que você Já me entendeu Consulente Né? Ó Pode acontecer Tudo aqui Gente As coisas Né? Fluíram Ainda mais que essa pessoa Tá com muita vontade De estar com você Olha isso Né? Sai logo na primeira Aqui as cartas Dos namorados Né? Dos amantes Então As coisas Tendem a ficar Quentes Né? Vamos falar assim Aqui pra vocês Nesse encontro Tá? Então Gente Vai ser, né? Tudo de bom Aqui pelo que eu estou vendo Depois vocês me contem Né? Depois você conta Aqui pra feitos Mas vamos ver aqui Com o baralho cigano Também Como será esse encontro Como será esse encontro A carta da cruz Aqui tem intensidade Né? E a carta da aliança Olha só Vitoriosos no final Tá? A cruz fala De uma caminhada Que vai acabar Ó Em compromisso Gente Tá? Aqui pelo que eu estou vendo Você já vem De uma caminhada Né? Consulente Porque ó A carta do diado É aquela pessoa Que estava sempre ali Em cima do muro Olha A pessoa se decidindo Aqui Saindo, né? Finalmente, né? De cima do muro Pra poder Te oferecer aqui Ó Uma estabilidade maior Tá? Vai oferecer Uma estabilidade maior Pra você Aí depois você volta Aqui, hein? Me conta tudo Aí Não esconda nada Vamos ver agora Aqui com o pêndulo Quanto tempo? Aqui eu já falei De um a três dias, né? Mas vamos perguntar Vamos perguntar Que eu trouxe hoje O pêndulo pra isso Quanto tempo O pêndulo Mais ou menos Pra eles Se encontrar Ou então Pra essa pessoa Te procurar, né? Porque aqui é a mensagem Tá, gente? A carta que eu falei Que é de um a três dias É pra você receber a mensagem Então eu vou perguntar Aqui também, tá? Quanto tempo Pra essa pessoa Receber mensagem Desse ser de luz Pra ele Uma procura, né? Desse ser de luz Vamos ver Eu acredito Que aqui Não demora muito Meus amores Vamos ver, né? Se vai ficar Dentro da média Aqui que eu tava pensando Vamos lá Olha, gente Aqui tá falando Que vai demorar mais Do que eu falei, né? Aqui, ó Saiu de novo, né? Saiu com o pessoal Do primeiro montinho Aqui deve ter pessoas Como eu falei, ó Essa leitura aqui Pode ser complemento Pra algumas pessoas Do primeiro montinho, tá? Então aqui tá saindo, ó De um a três meses A mesma coisa Que saiu pro pessoal Do primeiro montinho Porém Porém Vai variar muito De caso pra caso, tá? Se o seu caso For algo Mais fácil de resolver For algo que não tiver Muita complicação Pode esperar antes, gente Porque a carta aqui, ó Do oito O oito de paus Me mostra uma urgência Dessa pessoa Pra falar com você Talvez pra vocês Resolverem tudo Demore, né? De um a três meses Mas Pra procura aqui, ó Eu acredito mais nessa, né? Eu coloco Fé aqui Que pra muitos de vocês Vai ser Mas aqui vai ficar dividido Já que Saiu essa E saiu aqui, né? Então Vai ficar dividido aqui, tá, gente? Depois vocês voltem aqui Pra me contar Então tem um pessoal Que tava no primeiro montinho Lá, ó Considera de um a três De um a três meses, tá, gente? Pra quem tava no primeiro montinho E pra você que de repente Chegou aqui, né? Já no segundo montinho Pode ser que Mais rápido Eu acredito nisso, tá? Mas vocês vão me contando É uma tendência, tá, gente? Vocês já sabem, né? A leitura aqui é uma leitura coletiva É uma tendência, tá bom? Depois vocês me contem Vou tirar aqui com um baúzinho Vamos ver o que que vem Pra você hoje Uma mensagem Vamos lá Muitas oportunidades vão surgir Mas é importante libertar-se Da âncora de conceitos ultrapassados Olha, gente Saiu parecido também Com o pessoal do primeiro montinho, né? Lá também tava dizendo Pra deixar o passado, né? No aconselhamento, tá? E aqui tá dizendo Pra você se libertar da âncora De conceitos ultrapassados Então pra você não ficar, né? Com aquela coisa Que foi no passado Que você tem a ideia do passado Que aconteceu no passado Pra você se libertar disso Até eu falei pro pessoal lá Do primeiro montinho Gente, quem vive de passado é museu, né? Eu fiquei falando isso Aqui também saiu parecido Então, né? Talvez ressoem com vocês Se você achar que tá faltando informação Dá uma checada lá no primeiro montinho Tá bom, meus amores? Olha É isso que eu tenho pra você aqui hoje Se você gostou da leitura Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Todo dia, gente Eu venho Eu trago um tema diferente pra você E se você gosta Das minhas leituras Se você acha que eu te ajudo Compartilha com mais alguém Que assim você me ajuda A ajudar outros também Tá bom, meus amores? Olha Muita gratidão a todos vocês Beijos E até a próxima Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau